Olá, boa tarde. Vamos às notícias desta sexta-feira. A produção de veículos no Brasil teve alta de 25,2% no ano passado. Esse é o melhor desempenho em três anos, segundo a Associação das Montadoras Anfavea. O resultado foi puxado pelas exportações, que tiveram um recorde histórico neste ano. Os policiais militares do Rio Grande do Norte decidiram em Assembleia que vão continuar em greve. A paralisação teve início em 19 de dezembro e é considerada ilegal pela Justiça. Ontem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado propôs depositar o salário de dezembro no próximo dia 12, mas os policiais afirmaram que o pagamento é apenas uma das 17 reivindicações da categoria. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deu mais 30 dias para que sejam concluídas as investigações contra os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá. A Polícia Federal tinha pedido mais 60 dias. Segundo delações da empreiteira Odebrecht, os parlamentares receberam 5 milhões de reais em troca da aprovação de leis que beneficiariam a empresa. E Liam Payne e Rita Ora lançaram a música For You, que é a trilha de 50 tons de liberdade. O terceiro filme da série vai estrear no Brasil em 9 de fevereiro. O giro fica por aqui. Essas e outras notícias estão em veja.com. E a gente se encontra mais tarde, às 7 da noite, no Estúdio Veja. Até lá! E a gente se encontra mais tarde, às 7 da noite.